Eu, você, você e eu. Alô, Miguel Falabella! Que tal você dançar, bailar ao som dessa música que cê tá escutando? Canal Rodrigo Saudade. Só pra começar o clima, só pra começar a onda do brega, pop! Pop! Som! Se liga no som! Virem, mexem, soltar, pop! Som! Dizem que eu menti Que te enganei Já chega de ficar me culpando Meu bem, eu te avisei E sempre gostei Gostei de brincar De me aventurar Nunca me amarrei Pop! Som! 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 Que problema é seu É ser apaixonado Me bem Que eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Um super abraço, amigos do Valdeari e do Aniseu Daqui a pouquinho eu vou sortear uma camisa Do Valdeari e do Aniseu Daqui a pouquinho Ai, o Proveneceu Olha meu amor Eu sei que eu Quando liguei e te falei Que você era a culpada do meu sofrimento Do meu destempero Da nuvem negra que me cobre Todo dia, toda hora Mas entenda, amor Eu sou um homem apaixonado Não respondo pelos hábitos do meu DJ Pig No comando do sol Ai, você é a água azul que mata Não arrasta, povo O Proveneceu É ser apaixonado Alô, Tomiaçu, como é que é? Que eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Espero que encontresse alguém que possa te amar É o Pop E o Proveneceu É o Pop O Roi O Proveneceu Oh, 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 oh Oh, Bubi O Proveneceu Oh, 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 oh Opsom O Proveneceu Arrasta O Proveneceu O Proveneceu O Proveneceu O Proveneceu O Proveneceu Canal Rodrigo Saudade O Proveneceu Que te enganei Um abraço amigo Carlinhos Da Celpa de Tomiaçu Já chega de ficar me culpando Meu bem Eu te avisei Eu te avisei Que sempre gostei Gostei de brincar De me aventurar Temos à venda CDs Autografados E todo remixado Aqui no estúdio E camisa da empresa Pop O Proveneceu Esse apaixonado Me vem Que eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Espero que Precisa A sua vida Pop Song for The Best Ele chegou pra fazer a festa A qualidade é o sucesso Que interessa Não importa onde esteja Qual seja o lugar Ele faz o povo dançar Pop Ele chegou pra fazer o show A cada sucesso Ele vai dando seu alô Tocando Uma atrás da outra Sem tirar de dentro É o Pop 4 hoje aqui Tomiaçu Tocando toda essa palaça Que o primeiro lugar É o melhor DJ do par Alô Bertinho do 4 Alô Bertinho DJ Gilmar Eu boto o pé em você Faz a galera mexer Faz esse povo dançar Aqui DJ Gilmar Eu boto o pé em você Faz a galera mexer Faz esse povo dançar DJ Gilmar Eu boto o pé em você Faz a galera mexer Faz esse povo dançar DJ Gilmar Eu boto o pé em você Faz a galera mexer Faz esse povo dançar Novo Pop Som 4 É Arrasta Vovão Um abraço aos varejeiros da Moura Carvalho aqui no Pop É o melhor DJ do Pará É o melhor DJ do Pará DJ Jumar, eu boto fé em você Faz a galera mexer, faz esse povo dançar DJ Jumar, eu boto fé em você Faz a galera mexer, faz esse povo dançar DJ Jumar, eu boto fé em você Faz a galera mexer, faz esse povo dançar DJ Jumar, eu boto fé em você Faz a galera mexer, faz esse povo dançar Pop e som, uma atrás da outra É só sucesso Siga aí! Um momento que eu te quero ser DJ Jumar, eu boto fé em você Na contramão do nosso gostar Pensando todas pra você dançar É o som do Pop! Pop e som, uma atrás da outra Se liga no som, é só chegar pra curtir A maior e melhor empresa do norte do Brasil Novo Pop Som 4 Aldair Beckman Tá no berço Pop e som, uma vez, parabéns Pra parabenizar o DJ Revelação De Tomé Assu Grande Aldair Beckman Você dança e se vê no telão tridimensional Homem é louca, paixão Sempre acelera o coração Só de pensar no nosso amor Um dom de meu bem querer Me beija como eu sempre quis Demendo você vem medir My love É crazy for you, my life And say I love you My love É crazy for you, my life And say I love you Back no show Emocionando você É o Pop na área O homem é louca, paixão Sempre acelera o coração Só de pensar no nosso amor Um abraço ao Pipirro e também ao Chile Aqui no Pop! É o Arrasta Bobão aqui na Beta Aqui em Tomé Assu Na festa pra sacudir você My love É crazy for you, my life And say I love you My love É crazy for you, my life And say I love you Pop e som Pop e som É o Pop e som É o Pop e som 4 Oi! Só o técnico, só o técnico, vamos ver Sopa da Jaque Sopa da Jaque A melhor sopa do bairro dos Lunas Vamos lá! Eita menina danada pra dançar um brega Eita menina danada pra dançar um brega Mexe, remeche, rebola Vê como se esfrega Mexe, remeche, rebola Vê como se esfrega Eita menina danada pra dançar um brega Eita menina danada, pra dançar um brega Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega Um abraço a galera do Madri Carpi É arrasta, bovão! Mexe, remexe, balança até demais Rebola esse bumbum, mais, mais Mexe, remexe, balança até demais Rebola esse bumbum, mais, mais Eita menina danada, pra dançar um brega Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega Galera do show, watch show do Água Branca aqui no Bob Eita menina danada, pra dançar um brega Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega Eita menina danada, pra dançar um brega Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega Mexe, 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 mexe Mexe, remexe, balança até demais Rebola esse bumbum, mais, mais Eita menina danada, pra dançar um brega Eita menina danada pra dançar um brega Mexe, remeche, rebola, vê como se esfrega Mexe, remeche, rebola, vê como se esfrega Eita menina danada Hopi, 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 sol If you were in my heart, I'd surely not break you If you were beside me, and my love would take you I'll keep you in safety forever, protect you I'll hide you, away from the world you rejected I'll hide you I'll hide you É o Hopi! Fazendo você enlouquecer If you were in my heart, I'd surely not break you If you were beside me, and my love would take you I'll keep you in safety forever, protect you I'll hide you forever, and my love would take you I'll hide you É o Pop Som 4 Hopi, som I'll hide you É o Pop Som 4 Hopi, 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 som Canal Rodrigo Saudade O primeiro canal de baile da saudade do YouTube O Arrasta Bovão If you were in my heart, I'd surely not break you If you were beside me, and my love would take you I'll keep you in safety forever, protect you I'll hide you I'll hide you I'll hide you Away from the world you rejected I'll hide you É o Pop Som 4 I'll hide you I'll hide you If you were in my heart, I'd surely not break you If you were beside me, and my love would take you I'll keep you in safety forever, protect you I'll hide you forever, and my love would take you I'll hide you Um abraço ao Mico, também ao Malonho, Bomba, galera que faz Pop Som 4 I'll hide you I'll hide you Canal Rodrigo Saudade Vamos nessa, Bidi Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado Vamos nessa, Bidi Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Tocando todas, DJ Dinho Faz você se balançar Detona seu sucesso, ele faz você dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Tocando todas, DJ Dinho Faz você se balançar Detona seu sucesso, ele faz você dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Abraça o Mico e o Marco do Pop Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Vai de Marta, vai galera do 42 Vamos nessa, Dinho Agita, vamos lá Tu é considerado no Brasil e no Pará Vamos nessa, Dinho Agita, vamos lá Tu é considerado no Brasil e no Pará Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Juandir e o Tecnobrega do DJ Dinho Novo Pop Som 4 Novo Pop Som 4 Esse é o DJ considerado da galera Vamos nessa Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Vamos nessa, Dinho Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Tocando todas, DJ Dinho Faz você se balançar Detona seu sucesso, ele faz você dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar É o Arrasta Bovão Tocando todas, DJ Dinho DJ Marquinhos lá do Choc Som Abraço, DJ Bini É o DJ Marquinhos Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Galera do Balneário do Enzeu Aqui comigo no Arrasta Bovão Galera do Balneário do Enzeu Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Vamos nessa, Dinho Agita, vamos lá Tu é considerado no Brasil e no Pará Vamos nessa, Dinho Agita, vamos lá Tu é considerado no Brasil e no Pará Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Dançar, depois dançar Saco, DJ Dinho, vamos lá Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Que toca, toca, toca Bonitinho pra galera pra dançar É o DJ Billy É o DJ dos DJs que sacode a multidão O DJ da galera sem você do emoção É o DJ dos DJs que sacode a multidão O DJ da galera sem você do emoção Billy, Billy, vamos nessa Billy Billy, 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 vamos lá Billy, Billy, agita Billy, 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 Billy Número um do Pará Vem pra casa aqui na brega Vem nas abandadas, Billy Está no ar, o DJ Billy vai tocar Vem e mexe com a mão e toca o seu coração O DJ Billy é sempre esse sucesso do vídeo até o fim Vamos nessa Billy Canal Rodrigo Saudade Pops É o Popsom 4 É o DJ dos DJs que sacode a multidão O DJ da galera sem você do emoção É o DJ dos DJs que sacode a multidão O DJ da galera sem você do emoção Billy, Billy, vamos nessa Billy Vamos nessa Billy, 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 vamos lá Billy, Billy, agita Billy, Billy Número um do Pará Vem pra casa aqui na brega Vem nas abandadas, Billy Está no ar, o DJ Billy vai tocar Ele mexe com a mão e toca o seu coração O DJ brilha sempre esse sucesso do vídeo até o fim Da luz, Billy Essa é a nova É show É DJ Billy, é DJ Billy, é DJ Billy Incomparável É DJ Billy, é DJ Billy, é DJ Billy Inconfundível É show, é festa, é adrenalina pura Chegou, o som do povão Começou a construção O poderoso vai tocar Tudo que exige em qualidade de som Número um negro você vai achar Aqui comigo Galera da Terroba e Golou de Belém Aqui do Pop Galera da Terroba e Golou Abraço do DJ Joel Do Jota Som Abraço, Billy Número um do mundo vai O som é digno de muito valor E o comando é do DJ Brás Oh, 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 só quero dançar Venha sentir calor É só amor Vou viver a vida em paz Hoje vou nouro negro dançar Hoje vou nouro negro dançar Pop Song Pop GL classic A maior festa musical da cidade O Arrasta-Povão Chegou É só do povão Começou a construção Poderoso vai tocar O Arrasta-Povão O que exigem qualidade de som Número um negro Você vai achar Nessa noite Só quero dançar Eu gostei Melhor da noite Mas vou no ouro negro Todo mundo vai Com sua vida Digno de muito valor Eu comando É do DJ Brás Oh, oh, oh Eu só quero dançar Vem assistir o calor É só amor Vou viver a vida em paz Hoje vou no ouro negro dançar Hoje vou no ouro negro dançar Vem meu bem, o ouro negro vem Vem meu bem, o ouro negro vem É ouro negro, é ouro negro É ouro negro, é ouro negro Um abraço aos brugs de Maracanã É o Bruno, o Rick e o som É ouro negro, é ouro negro É ouro negro, é ouro negro Eu vou pro ouro negro vencer O Arrasta Povo É o som do pop Pop, 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 pop O melhor som do norte do Brasil Do Brasil A festa vai começar e você vai dançar É o Arrasta Bovão Johnson Arrasta Tudo, é quem vai tocar E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João Johnson é consagrado, melhor da região Sopa da Jaque Sopa da Jaque Sopa da Jaque A melhor sopa do bairro dos Lunas A festa vai começar e você vai dançar Johnson Arrasta Tudo, é quem vai tocar E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João Johnson é consagrado, melhor da região Qualidade digital O som é sensacional Johnson, Johnson, Johnson A festa vai começar e você vai dançar Johnson arrasta tudo, é quem vai tocar E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João Johnson é consagrado, o melhor da região A festa vai começar e você vai dançar Johnson arrasta tudo, é quem vai tocar E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João Johnson é consagrado, o melhor da região Qualidade digital, Johnson é sensacional Johnson, 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 Johnson Só avisando que dia 21 de dezembro, aqui neste local, aqui na Beta Tem um sono tremedão, tubinabá, com o DJ Toninho Provoção Choque Clube, dia 21 de dezembro Atenção Tinho, pra volta ao chefe com a Mitch, aquele estilo do pop Alô Tinho O Arrasta Povão A festa vai começar e você vai dançar Johnson arrasta tudo, é quem vai tocar É o pop som 4 E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João Johnson é consagrado, o melhor da região E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João E pra agitar o povão, DJ João E pra agitar o povão, DJ João E pra agitar o povão, DJ João É o pop som que agora vai tocar Agitar a galera e pra você dançar Juntos no embalo do arrasta-poupão É o pop som que tá no seu coração É o pop som, pop som É o pop som quatro É o pop som, pop som, pop som É o show do pop! Dança com o Bertinho, dança com o Juninho Dança com o Hélio e com o Budinho Esses são DJs do seu coração É o pop som, pop som Alô, Tomé Assu, como é que é? É o arrasta-poupão e Tomé Assu Pop som, pop som Um abraço aos amigos do Armazém Paraíba Aqui do Arrasta-Poupão Pop som, pop som Caralho de Tomé Assu, o Ditão e o Chile Pop som, pop som Bem e Único Arrasta-Poupão do Pará Onde pop três? Agora tem o quatro arrastando de uma vez Pop som é alegria, pop som é curtição Aqui a expressa manda muito mais que emoção Se liga no chão Pop som, pop som Pop, pop, pop som Pop som Pop som, pop som Pop, pop, pop som É o pop som que agora vai tocar Arte a galera e quando você dançar Tinho no embalo do arrasta-poupão É o pop som que tá no seu coração Pop som, pop som Pop, pop, pop som Pop, 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 pop som Dança com o Bertilho, dança com o Juninho Dança com o Hélio, sui com o Budinho Esses são os DJs do seu coração E é o pop som arrasta-poupão Pop som, pop som Pop, pop, pop som Pop som, pop som Pop, 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 pop som Pop, pop som Pop, pop som Pop som, o melhor som do norte do Brasil Brasil Produtora WS Áudio e Vídeo Tudo para a sua aparelhagem no seu automotivo Atenção os garrafeiros Alô os garrafeiros Vamos trabalhar Só vou recolher as garrafas vazias De cima da mesa Que estão no chão Alô os garrafeiros O arrasta-povão Vem dançar com o Transação É o campeão É o campeão Vem dançar com o Transação É o campeão É o campeão Vem dançar com o Transação É o campeão É o campeão Vem dançar com o Transação É o campeão É o campeão É o sírio foranjéboga de Toméaçu Pop 4 tá na área A força desse som Vai tocar teu coração DJ Rios e DJ Ademir Vão agitando a multidão E se pega a gente vai dançando assim É o pop show É o campeão Transação Vem dançar com o Transação É o campeão É o campeão Vem dançar com o Transação É o campeão É o campeão Vem dançar com o Transação É o campeão É o campeão Vem dançar com o Transação É o campeão É o campeão Vem dançar com o Transação É o campeão É o campeão Atenção segurança A favor não chega até os muros Alô segurança Vamos vigiar os muros Tá bom? Alô segurança Galera tá pulando os muros Alô segurança Vou vigiar os muros E os garrafeiros Recolhendo as garrafas vazias Alô os garrafeiros Espera bem vir Vem comigo Dançar Aqui Hoje eu quero curtir esse som Op Vem dançar com o Transação Ele é o campeão São, 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 são É o transação do campeão Ó, são É o transação do campeão Ó, são São, 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 são Vem dançar com o Transação É o campeão É o campeão, vem dançar, com transação, é o campeão Nosso amor é como o tempo Sol, chuva, céu, luar Tempestades de momento Barco, a vela e alto mar Nosso amor é como o tempo Tempestades de momento Barco, a vela e alto mar O coração batendo de saudade Uma vontade louca de viver Um sentimento quente de verdade Uma paixão ardente de prazer O coração batendo de saudade Uma vontade louca de viver Um sentimento quente de verdade Uma paixão ardente de prazer Eu sei Som do verão, o mar é cheia de paixão Noite clara de luar Nosso amor é pré-mar Oh, pobre som O abraço, amigo Chacau O arrasta, povo Só avisando que hoje, domingo, a partir do meio-dia, você tira a sua ressaca lá no balneário do Enzeu, a partir do meio-dia Com chuva, chuva, céu, luar Pop, são quatro, hoje, domingo, a partir do meio-dia, no Porto Louco, em Belém Pop, são quatro, hoje, domingo, no Porto Louco Parco, a vela em alto mar Nosso amor é como o tempo E a música vai pro Enzeu Alô, Enzeu Tempestades de momentos Parco, a vela em alto mar Você está no melhor do Pará Porque som é pop som E não me venha com outro É o pop na Cúbia O arrasta, povo Top som Dá-me, teu amor É contigo que quero ficar Eu vou te dar a lua Vem pra mim toda a lua Do teu sabor Eu quero provar Dá-me, teu amor É contigo que quero ficar Eu vou te dar a lua Vem pra mim toda a lua Do teu sabor Eu quero provar Me diga Me diga Me diga Me diga Se vais ficar comigo ou não Me diga Me diga Se é todo meu o teu coração Me diga Me diga Se vais ficar comigo ou não Me diga Me diga Me diga Se é todo meu o teu coração O abraço É contigo que quero ficar Eu vou te dar a lua Eu vou te dar a lua Vem pra mim toda a lua Do teu sabor Eu quero provar É arrasta, povo Aqui é Popsom